Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Renata, trago resenhas, dicas sobre tudo que envolve o universo da beleza. E hoje eu vim resenhar pra vocês esse suplemento vitamínico maravilhoso, que é o Sweet Girl da Fina Cosméticos. Fiz o tratamento de três meses, na verdade estou hoje no meu último dia de tratamento. Eita! Vou mostrar aqui pra vocês, olha gente, que fofura essa goma em formato de boca. E aqui nesse patinho vocês vão encontrar aliados poderosíssimos para estimular o crescimento dos fios, fortalecimento e também ajudar na pele, nas unhas. Então essa gominha aqui maravilhosa, que tem um gosto bem cítrico, né? Não é uma goma assim docinha, ela é mais cítrica e eu inclusive amei que uma gominha dessas contém apenas 14 calorias, né? Praticamente insignificante. Não vai te fazer engordar, que eu sei que vai ser a primeira pergunta que vocês vão fazer aqui. Ah, mas eu não vou engordar ingerindo gomas? Não, porque é uma só por dia, tá? Então assim, é totalmente insignificante essa proporção. E vocês vão encontrar aqui na Sweet Girl ativos importantíssimos, né? Pra estimular o crescimento dos fios, o fortalecimento, como o ácido lático, vitamina A e biotina. Que são três ativos importantíssimos pra quem deseja de fato estimular o crescimento dos fios, melhorar também a saúde, a vitalidade dos cabelos, porque faz isso muito bem. Eu percebi que o meu cabelo mudou totalmente o aspecto. Fiz o tratamento de três meses, três potinhos desse, ingerindo uma gominha por dia. E, estrategicamente, claro, eu aproveitei que estava fazendo reeducação alimentar pra poder ingerir após o almoço, porque eu sou muito viciada em doces. Então, sempre após o almoço, o meu problema com a reeducação alimentar era ingerir doces após o almoço. Então, o que eu fiz? Substituí aquele chocolate, aquele brigadeiro que eu comia após o almoço pela goma e foi excelente. Eu confesso pra vocês que tem dias que eu sentia vontade de ingerir mais de uma, mas aí eu lembrava que não podia. E, claro, gente, eu respeitei isso. E eu mastigava somente uma gominha mesmo. E eu estou na última e eu vou comer aqui. E, hum, uma delícia. Vocês não têm noção do tanto que me ajudou, porque eu sempre tive dificuldade em ingerir cápsulas. Então, todo suplemento vitamínico em cápsula, eu começava o tratamento e não conseguia terminar ou esquecia de tomar. E como essa goma é deliciosa, eu nunca esqueci de tomar, sabe? Então, o tratamento de três meses foi perfeito. Eu consegui fazer certinho todos os dias após o almoço. Eu mastigava uma goma e o resultado. Maravilhoso. Eu vou deixar fotos, porque eu acho que mais importante do que falar aqui pra vocês como que foi o resultado é eu mostrar. Então, eu tirei uma foto do meu cabelo um dia antes de começar a usar o suplemento. E agora eu tirei outra foto pra vocês compararem e aí tirarem suas próprias conclusões. Agora, minha análise sobre esse suplemento que deu super certo é que, além de estimular o crescimento dos meus fios, sanou bastante a queda, porque eu estava com o cabelo assim com nível de queda, começando a ficar mais intensificado. Sabe quando seu cabelo começa a cair? Aí você espera um pouco e aí percebe que vai passando os dias e vai caindo cada vez mais. Eu estava nessa situação, meu cabelo começou a cair de forma inesperada. Não sei por qual motivo em específico, mas eu sei que depois de uns 45 dias, mais ou menos, 50 dias que eu estava utilizando esse tratamento, meu cabelo começou a ficar mais forte e é nítido que deu mais brilho. Meu cabelo está mais saudável, com mais vitalidade, com certeza por responsabilidade desse suplemento vitamínico aqui. Então, foi maravilhoso. Minha pele também está melhor, né? Não tive mais acne, embora nunca foi tendência eu ter muita acne. Mas volta e meia, no período menstrual, apareciam sim algumas espinhas e eu notei que nesse período de tratamento eu não tive acne. Então, além de ajudar no cabelo, as vitaminas também auxiliam na beleza da pele e das unhas. Não vou poder falar pra vocês sobre as unhas porque eu utilizo acrílico, né? Não são minhas unhas. Então, eu não vou mentir pra vocês e falar que minhas unhas cresceram porque isso aí não tem como eu saber, né? Se realmente cresceram ou não. Mas eu já vi relatos aqui de pessoas falando que sim. Agora eu vou deixar uma dica pra vocês. Não comprem só um potinho. Ou então pode até comprar só um potinho. Mas já compra pensando em dar continuidade ao tratamento. Porque suplementos vitamínicos, de modo geral, 30 dias de tratamento não é o suficiente pra você ver resultados concretos, tá? Então, todo suplemento demora um tempo pra você ver resultado. Assim como o tônico capilar, né? Não é usar uma vez, duas vezes, três vezes que vai te trazer um resultado. Tem que ser um uso mais constante, mais contínuo. Usei por três meses e vou fazer uma pausa agora de um mês. E depois vou começar novamente mais três meses. E pretendo continuar com esse suplemento aqui por um bom tempo. Fiquei bem satisfeita com o resultado. Lá na minha lojinha da Shopee, vocês também já encontram. Porque eu testei, gostei, aprovei. Já providenciei, claro, pras minhas seguidoras. Então, tem a opção lá de você comprar um potinho só. Ou de você já comprar o tratamento de três meses. Que sim, sai mais em conta do que você comprar individualmente só um potinho. Tem essas opções. Vou deixar na descrição pra vocês. Resultado incrível. Estou apaixonada por esse suplemento. Também vou deixar na tela pra vocês. A tabela nutricional completa com as informações. Nas quantidades que eu sei que isso é super importante. E qualquer dúvida que ainda tenha ficado em relação a esse suplemento. Podem deixar aí nos comentários. Que será um prazer te responder. Por hoje é só. Um super beijo. Um super beijo.